Galerinha, como é que vocês estão de boa na lagoa? Se liga, hein? Titan 2023, 9 mil quilômetros. Vem pra fazer o motor. Sabe por quê, né? Se liga, ó. Titan 2023, motor completo. Vem comigo, mano. A oficina tá lotada, graças a Deus. Lembrando, pensou em curso online, pensou Léo0990. Por quê? Você tem livre acesso. O único curso que fornece livre acesso. Quantas vezes você quiser, você vai ver. Cursou online, direto pro celular. Clicou, começa a assistir os vídeos. Tá na dúvida? Vai lá, manda mensagem no grupo. Tá precisando de uma informação? Dá um salve no grupo. Não conseguiu resolver a sua dúvida? Liga. A gente dá total assessoria para os nossos alunos. Eu quero falar isso em especial porque eu tenho um monte, mas um monte de gente reclamando que não acha mecânico bom, que não sei o quê, que piriri, que pororó. Você vai ser um mecânico bom. Um curso online por menos de 300 reais você vai aprender a fazer motor. Mas vamos lá. Existe um grande mistério por dentro do motor. Então, vou mostrar pra vocês, ó. Motor de twister. Léo, com curso online eu consigo fazer um motor de twister? Vamos lá. Nesse tempo que eu já estou em cursos, tanto estudando quanto aplicando cursos, eu venho sempre procurando a melhorar. A nossa estratégia do curso de mecânica de motor, nós ensinamos você a fazer qualquer tipo de motor. Twister, CG, CG antiga, motor de estrada, ML. Por quê? A mecânica, o que é a mecânica? É você saber manusear corretamente as ferramentas. O que pode, o que não pode. O conhecimento. Saber tirar um parafuso e voltar ele de novo. Isso, na verdade, não é ser mecânico. Trocar uma peça não é ser mecânico. A gente ensina a mecânica em si pra você. Vem cá, tá um pouco bagunçado? É porque a gente está lotado. Motor aqui, motor ali, motor ali, motor ali. Eu já vou mostrar pra vocês. Ó, motorzinho de twister aqui. Ó, motor de twister que vai na ML. Beleza. Ô, Léo, mas eu tenho medo de pegar o motor e não conseguir montar. Se liga. Se você pegar e jogar desse jeito aqui a primeira vez, vai ser muito difícil de você montar. Mas se você usar todas as técnicas que a gente mostra. Por quê? É técnica. Vou desmontar. Você precisa fazer isso, isso, isso e isso. Beleza. A partir disso, você vai fazer isso aqui. Beleza. Então, todas essas técnicas nós temos lá em gravado em videoaulas com serviços reais. Beleza. Como que nós vamos facilitar a mecânica de motor? Pra vocês aí. Quando vocês forem desmontar, vocês não podem fazer essa bagunça. Vocês têm que ser organizados. Tá? Aqui eu faço porque eu sei decorrer saltear todas as peças. Tipo isso aqui. Isso aqui no cano. Isso aqui. Isso aqui é um balanceiro. Então, eu já decorei todas as peças e vou fazer você decorar. Ah, e o diferencial. Pós-curso, nós não deixamos na mão. Nós damos muito mais atendimento pós-curso. Porque é aí que o cara vai evoluir. Na hora de pôr a mão na massa, ele não vai ter medo. Por quê? Ele sabe que na hora que tiver um probleminha. Ah, Léo, eu esqueci isso aqui. Você vai mandar mensagem, eu vou ligar. Eu vou falar pra você. Mas vai achar onde vai isso aqui, entendeu? Então, pra você que tá em dúvida se vale a pena investir no curso de mecânica de motor. Se você não conseguir fazer um motor aí, meu parceiro, eu devolvo o seu dinheiro. Porque a gente dá total assessoria e eu garanto o conteúdo do nosso curso. Outra moto, ó. Titan 2022. 60 no quilômetro. Morreu em 3 na piscina. E agora morreu aqui. Mas pelo menos vai morrer no carabão. Mix. Motor inteiro. Titan 150, parte de cima. 160, motor inteiro. Todei. Do Ed. Gostado. Logo lá e termina. Mix, motor inteiro. Agora chega mais aqui, ó. Motor de Twitter que tem lá nos vídeos daqui. Motor de Twitter que tem lá nos vídeos. Eu ensino passo a passo, peça por peça. Logo, vai ter um curso de mecânica completa online. Nós temos vários outros cursos, tá? Eu quero falar sobre mecânica e do motor. Vamos ver cá. Agora sim, ó. Agora o barulho tá louco. Quando você desmonta o motor, você tem que avaliar pra saber o que estragou e o porquê. Porque não adianta só você tirar a peça estragada e colocar uma nova. Não. Você tem que entender o porquê e o pra quê. É isso que nós ensinamos pra você. Tudo. Tá ligado o câmbio. Esse negocinho aqui, ó. Olha, meu. Eu morro do meio de câmbio. Mano, para com isso, velho. Ele está em 224. E você tem medo de desmontar o câmbio, velho. Isso não é mecânico. Mecânico que ele domina. Ele desenrola o que ele faz, tá ligado? Por quê? Porque nós estudamos, nós decoramos, prestamos atenção. Então, conforme você vai prestando atenção, você vai melhorando. Então, por exemplo, olha, deixei cair meu câmbio, não sei montar. Então, você vai pegar essa ruela, aí você vai pôr depois dessa aqui. Essa parte a gente finalizou. Aí você vai pegar essa marcha, que é tal marcha, que vai dar lá no coitinho. Tá explicado. Aí você vê que eu acabei de montar aqui pra você. Aí, beleza, né? Ó. Vixe, agora eu não sei montar, mas eu vou ter que chamar alguém pra montar aqui. Então, galera, o que eu quero passar pra vocês é que é assim, ó. Tudo existe o porquê e o praquê. E eu estou aqui pra ensinar pra vocês, pra compartilhar essa informação, ó. Mondei um lado do câmbio aqui já. Ó. Tá vendo? Mondei um lado do câmbio. Depois, se você quiser montar o outro, aí vai. Vem, fala lá e vai montando, tá ligado? Mas é isso que eu quero passar pra vocês. No nosso curso, nós temos também manual de serviço. O que é o manual de serviço? Aquela folha com as peças explodidas. Então, você vai pegar o câmbio com todos os dentes da engrenagem. Eu vou explicar pra vocês como ler o manual. Sabe uma interpretação de imagem? Aquilo que a professora ensinava pra você na escolinha? E eu estou aqui para ampliar o seu conhecimento. Então, nós vamos abrir o seu campo de visão em vários pontos. Sobre aperto, sobre parafuso, sobre câmbio, sobre óleo, sobre ponto. Então, eu não vou ensinar pra você a mecânica do motor de 150. Não. Nós vamos ensinar a mecânica de motor. A ler as engrenagens. A interpretar o motor. Então, o nosso curso de mecânica online, ele é completo sim. Porque nós temos certificado, temos apostila, conteúdo digital, conteúdo de vídeo, conteúdo digital, que é os manuais de serviço, que a gente vai mandar um link pra você. Você vai baixar o manual de todas as motos. Certas peças que perdem no motor, nós passamos pra você toda a estratégia que você precisa pra não perder peças, parafusos, componentes do motor, que depois vão te atrapalhar. Beleza? No curso, você não vai ver isso aqui. É que nós estamos, como eu disse pra vocês, lotados de serviço. Tem até outro motor aqui. Tem outra propriedade de motor aqui. Aqui é um motor e aqui é outro motor. Rapaziada, quando vocês desmontam, nós temos as estratégias pra você separar os parafusos do lado direito, as peças do lado direito, as peças de parafusos do lado esquerdo. Todos esses tipos de estratégias. Beleza? Então, pra você que tem interesse em se tornar um profissional da área mecânica de motores, pode vir comigo que eu te garanto que nós não somos aqueles videozinhos que aparecem que o cara te vende um curso, mas nem mecânico ele é. Entendeu? Nós te vendemos aquilo que eu faço com serviços reais. Não é nada montadinho a fim de ganhar dinheiro. Não é a fim lucrativo de vender um milhão de cursos. Não. Prefiro vender três, quatro, porque eu sei que de três ou quatro vão se tornar profissionais. Nós temos várias pessoas que já estão trabalhando em oficina porque ganhou esse conteúdo. Ganhou não. Porque adquiriu esse conteúdo. Mano, se você comprar o meu curso de mecânica de motor, você pode chegar em qualquer oficina e falar assim, amigão, eu sirvo pra um bom ajudante. Você vai arrumar um serviço na oficina de mínimo de ajudante. Beleza? Na hora que o cara te abrir a primeira oportunidade pra você mexer com o motor, você já vai mostrar que você tem técnicas, estratégias e treinamento. É isso que eu falo pra vocês. Não importa, ah, eu vou começar, eu tenho medo. Mano, se você não começar, daqui a dez anos você não vai ter dez anos de profissão. Entendeu? Então se eu não tivesse começado há um bom tempo atrás, eu não ia ter dez anos de profissão hoje. Não ia estar chegando a dez anos de profissão hoje. Beleza? Então você tem que começar. Errar é humano. Todo mundo vai errar. Todo cara que troca óleo um dia vai esquecer de forróleo na moto. Entendeu? Então não tenha medo de errar na hora que a pessoa vai começar. Mas, quando você tem um tutor, um instrutor que te dá total assessoria, olha o tanto de chance que você tem de errar desse tamaninho. Então a chance de errar é muito menor porque vocês estão sendo assessorados. Vocês tem aquela pessoa que vai te dar todas as técnicas e estratégias pra você errar menos e ser o mais profissional possível. E também, todo o meu conhecimento de todo esse tempo de trabalho, eu passo pra vocês do nosso curso lá. Todas as minhas experiências e técnicas. Você pede pra sacola de limpar motor, com que produto lavar, qual ferramenta usar e como usar a ferramenta. Não é só pegar uma chave aqui ó, botar no parafuso assim ó. Não, a chave tem que ser usada bem usada. Coloca, inclina, beleza, solta. Rodeão, mas eu não tenho ferramentas especiais. Qual eu vou comprar? Vai lá, compra o curso, aprende, começa a fazer. Na hora que você precisar de ferramentas, faz que nem eu. Vai lá na oficina do Tião, pede emprestado. O Tião vai falar não. Aí você vai na oficina do José. O José também vai falar não, só que ele vai falar assim, traz o motor aqui que eu solto pra você. Então você vai chegar na hora de soltar uma embreagem. Por exemplo, ferramenta especial pra sacar o fio que você enfreve para a embreagem. O José não vai te emprestar, mas ele vai falar assim, vem aqui com o motor que eu solto pra você. Mano, eu já peguei motor no colo de bicicleta e levei lá na oficina pro cara soltar. Entendeu? Então você vai, liga pro teu parceiro, pega a motinha, põe o motorzinho no colo, vai lá na oficina do José, pá, solta, volta pra tua casa e termina o serviço. Chega aí pra lá. Quem não comprou é porque não tem interesse. E quem tiver dúvida pode chamar no WhatsApp. O telefone tá aqui na descrição, você vai falar diretamente comigo. O telefone também tá aqui. Você vai falar diretamente comigo. Certo? Você não vai falar com atendimento virtual, nada. Você vai falar direto comigo, qualquer tipo de dúvida é comigo. Se precisar me ligar, sou eu que vou atender. Beleza? Tamo junto. O telefone tá aí abaixo. O telefone também tá aqui. Eu vou deixar seu comentário. Comenta aí qual sua dúvida que a gente responde pra vocês. Valeu e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.